É, rapaz, o trem apertou aí pro safadão, ele teve que ser internado e também ele teve que se afastar dos palcos aí pra se recuperar aí com o problema de saúde que ele está tendo, vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta. Aô, trem bonito, bom, eu sou o Mineiro Pento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, deixa o desse o vídeo aí, deixa o like, que isso é muito importante pra gente, se você gosta aqui do Canal TV, meu sertanejo, também gosta do safadão aí, deixa o like, porque isso faz com que o nosso vídeo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, então você vai ajudar aqui o nosso canal a crescer e a continuar evoluindo aqui com qualidade de som, qualidade de vídeo, o cenário aqui em breve vai estar pronto, então o like é muito importante, tá bom, turma? E se inscreve no canal, seja bem-vindo se você não conhece o nosso canal, se inscreve aí, você vai ser notificado diariamente com notícias do sertanejo, mesmo no canal sendo sertanejo, a gente também fala de cantores de forró, piseiro, que são tudo primos ali, né, tudo da mesma família. Lá no Instagram também a gente acaba compartilhando vídeos exclusivos também, então corre lá pra seguir. É, rapaz, o safadão teve que fazer tratamento intenso, após sentir formigamento aí nas suas pernas, ele teve que ser internado e acabou se afastando dos palcos, eu vou mostrar aqui pra vocês. O safadão foi diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra, lombar e estreitamento do canal vertebral. Rapaz, quando você mexe com vértebra, você sabe como é complicado e saiu lá no diário do Nordeste, o cantor Wesley Safadão foi internado após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas. Quando tem dormência nas pernas, o trem complica, né? Uma vez, de tanto que eu trabalho sentado aqui, né, o dia inteiro, eu já tive o pé, a síndrome do pé caído. O pé normalmente fica assim, né? O meu pé ficava assim, ó, rapaz, eu tinha que chutar assim com a perna, sabe? O pé ficava mole. É loucura, você vai pensar que você vai ter que começar a andar de muleta por trás da sua vida. É muito, né, psicologicamente afeta bastante. Lógico que o problema que eu tive é totalmente diferente do safadão, mas ele teve dormência nas pernas. Você já começa a pensar uma coisa, né, que pode ser algo muito grave. Então ele teve aí dormência nas pernas nesta quarta-feira, dia 29, e terá de passar por um tratamento intenso, segundo o comunicado publicado nos perfis do forrozeiro. Ele será afastado dos palcos temporariamente por orientação médica. Safadão foi diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar e estreitamento do canal vertebral. O cantor tem ainda uma importante compressão nas estruturas neurológicas. Mas o louco, velho, pesado, complicado, aí saiu o comunicado após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira, hoje, né, dia 29, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e, importante, compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica. Por esse motivo, em respeito a todos que acompanham o seu trabalho, e, principalmente, para preservar a sua saúde, os shows agendados até 6 de julho serão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para a sua rápida recuperação e volta aos palcos, aí, assessoria, shows e eventos camarote, que, no caso, é o escritório aí do Wesley Safadão. No último fim de semana, ele já teve que cancelar a sua agenda para se recuperar de uma lesão. Na coluna, na época, ele prometeu aos fãs que, em breve, estaria de volta aos palcos. Nos stories e imagens, como eu mostrei aqui para vocês já no vídeo, né, o Wesley Safadão acabou andando com dificuldades e teve o auxílio aí da sua esposa, a modelo Tayane Dantas, para embarcar no avião. Então, é, turma, lembra? Quem lembra aí que a gente fez vídeo da Luísa, cantora que era parceira do Maurílio aí, que veio a nos deixar, Luísa e Maurílio? Ela falou que para o artista fazer sucesso tem que fazer 25 shows no mês, mas quando que você vai curtir sua vida? Quando que você vai se recuperar aí dessa carga excessiva de shows? Então, muita gente, a gente vê ultimamente, né, muitos artistas tendo problemas de saúde, né, então é muito complicado essa carga intensa de shows. Aí você vai falar, ai, mas o artista anda de jatinho. Ai, mas o artista não faz nada, ele só canta. Ai, mas não sei o quê, não sei o quê. Porque, rapaz, se você for ver, mesmo com jatinho, como que é difícil você ter essa logística louca que um dia você está no norte, outro dia você está no nordeste, aliás, um dia você está no sul, outro dia você está no nordeste, outro dia você está no noroeste, centro-oeste. Rapaz, é muito louco, você viaja o Brasil assim em poucos dias. Então, é muito difícil essa carga, excesso de carga, né, de shows, é muito complicado. Então, acredito que o Wesley Safadão, que sempre faz muito show por mês, é mais de 20, 25 shows aí por mês, principalmente agora em São João. Inclusive, eu acredito que ele vai, ele não vai poder participar do show, quer ver, ó, de Caruaru. Isso mesmo, ó, saiu na Globo, inclusive. Show de Wesley Safadão é cancelado no São João de Caruaru, um dos maiores, se não o maior, São João do mundo, hein, após o cantor voltar a sentir dores na coluna. O show de Wesley Safadão no São João de Caruaru foi cancelado, após o cantor voltar a sentir dores na coluna. A apresentação seria nesta quarta-feira, no palco principal, o Pátio Evento Luiz Lua Gonzaga. É, rapaz, hoje que seria a apresentação aí do Safadão. Inclusive, a São João de Caruaru acabou lançando uma nota. A prefeitura de Caruaru, através da Fundação de Cultura, informa que recebemos com tristeza na tarde de hoje a notícia do cancelamento do show de Wesley Safadão previsto para ser realizado nesta quarta-feira no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Em virtude dos problemas de saúde do artista. Por isso, não tivemos tempo hábil para substituição na grade de programação dos shows de hoje. Até o dia 2 de julho, o maior e melhor São João do mundo continua com toda a sua tradição. É, rapaz, de última hora aí não conseguiram substituir a participação do Wesley Safadão, que vai ter Magnatas do Forró, 19h30, Quinteto Violado, às 21h30 e Geraldinho Lins, às 23h40. Artistas aí, com todo o respeito, regionais, né? Artistas que não têm uma expressão muito grande para levar muito público, né? Eu acredito que, por ser uma quarta-feira, acredito que eles poderiam sim fechar com algum artista, mas, porém, é muito complicado essa parte de show, de você pegar o dinheiro e contratar, fazer contratos de uma hora para outra. Então, ó, essa nota acabou de sair 42 minutos, algumas pessoas acabaram respondendo. Segundo show cancelado e a prefeitura não coloca nada para substituir. Depois que perderam o título de maior e melhor do mundo, fora o encerramento completamente nada a ver. Podia, pelo menos, ser colocado outra atração, né? Dois cachês altíssimos que foram cancelados, o Zé Neto Cristiano e o Wesley Safadão, em nenhuma reposição. É, o povo aí... O povo tá cobrando aí, né, a prefeitura aí de Caruaru sobre a substituição aí. O povo não entende também, né, que os caras estão doentes, cara. Pelo amor de Deus, vocês querem que o cara vai fazer um show de cadeira de roda, cara? Pelo amor de Deus. Ah, beleza, daria para substituir, mas em cima da hora é muito complicado, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, comenta aí. A opinião de vocês sempre é muito importante aqui no vídeo. Se inscreve no canal e tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Tchau, 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 tchau.